Pessoal, é muito importante que você dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque a nossa meta é chegar em 1 milhão de inscritos até o final da campanha. Demorou? É pra bater essa meta, pra bater essa meta. Além disso, entrar no apoia.org barra Kim, né, se você quiser fazer uma doação de até mil reais. Se você quer fazer uma doação acima de mil reais, vai ter um link aí na descrição também pra você poder fazer, porque o limite da vaquinha é mil reais. Estamos precisando muito da ajuda de vocês, todos os outros candidatos que estão com muita grana. E a gente vai falar exatamente sobre isso, meus amigos. Veja só, Carla Zambelli pegou um milhão de reais, Samia Bonfim pegou um milhão de reais, Lula pegou dezenas de milhões de reais e tudo isso financiado com o seu dinheiro. Teve muito bolsonarista aí dizendo que é contra fundo, não sei o que, não sei o que lá. Na hora do vamos ver, todos pegaram, todos estão te obrigando a financiar a campanha deles. Sabe quem pegou também? Sérgio Moro. Sérgio Moro, que também discursava contra fundo eleitoral, pegou mais de 2 milhões do nosso dinheiro pra fazer campanha. Uma grande decepção pra todos nós. Não interessa em quem você vota, você vai financiar a campanha de todo mundo. Como eu não utilizo um centavo de recurso público desde a minha primeira eleição até hoje, continuo com esse mesmo valor, com esse mesmo princípio e repito, prefiro perder a eleição mantendo os meus princípios e mantendo meus valores e ir tocar minha vida privada do que ganhar a eleição utilizando uma imoralidade como fundo eleitoral. Porque é uma imoralidade, não é um discursinho populista, não é discursinho pra ganhar voto, não. É uma imoralidade. Num país tão miserável, num país tão pobre como o nosso, eu não me canso de repetir, nós estamos num país miserável. Muitas vezes a gente vive numa bolha de classe média e a gente esquece que mais de 100 milhões de brasileiros vivem com menos de 400 reais por mês. Mais de 100 milhões de pessoas no nosso país vivem com menos de 400 reais por mês. E 5 bilhões pra pagar campanha eleitoral? Pra pagar santinho? Assim, sei lá, é um quarto, um quinto do que a gente investiu em saneamento básico, né? Então o país, em vez de priorizar o sujeito poder fazer sua necessidade numa privada, prioriza a campanha política, meu amigo. Meu amigo, sinceramente, eu não entendo como não tem um sentimento de revolta generalizada. Assim, como não tem milhões de pessoas em Brasília agora parando tudo. Como não tem, assim, uma greve geral. Todo mundo para tudo do país enquanto essa imoralidade não acabar. E enquanto... Não, ministro supremo tá pedindo aumento, deputado tá pedindo aumento, Bolsonaro aumentou o próprio salário e o país não para. Não, pra mim, um país sério parava. Um país com uma população consciente parava. Fala, meu irmão, ou vocês mudam isso daqui ou acabou o país. Nós vamos parar tudo até vocês saírem do poder. Vamos parar tudo até todos vocês caírem do poder. Mas, enfim, infelizmente a gente não está vivendo essa realidade. E eu quero dizer mais uma coisa pra vocês. Além desse apoio, eu preciso do apoio de voluntários. E eu preciso muito, preciso muito mesmo que você se inscreva gratuitamente pra ir pro meu lançamento de campanha. Meu lançamento de campanha vai acontecer já neste sábado, que é dia... Dia 27, neste sábado, vai acontecer meu lançamento de campanha ali na Associação Rocaido. E eu preciso que você se inscreva aí gratuitamente pra você comparecer nesse evento. Esse evento precisa lotar. É o meu principal evento de campanha até agora. E eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. Diferente de Moro, de Lula, de Bolsonaro, de Sema Bonfinha, de Carla Zambelli e de todos que ficaram lá. Ah, votei contra o fundo, não sei o que, não sei o que lá. Os bolsonaristas lembram daquele malabarismo que eles fizeram? Ah, mas o Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto. Na hora do vamos ver, tá todo mundo usando o fundão. Atenção, eleitor bolsonarista. Você concorda com o fundo eleitoral? Se você discorda do fundo eleitoral, não vote em deputado bolsonarista que usa fundo eleitoral. Em suma, não vote em deputado bolsonarista. Porque todos vão usar o fundo eleitoral. Bolsonaro vai usar o fundo eleitoral. Se você é contra candidato que usa fundo eleitoral, não vota no Lula e não vota no Bolsonaro. Anula o seu voto pra que quem quer que assuma o poder esteja enfraquecido e a gente possa derrotar todas as pautas corruptas e autoritárias desses presidentes dentro do Congresso Nacional. Nossa vitória vai acontecer da seguinte maneira. A nossa vitória vai acontecer quando o número de branco nulo e abstenção for maior do que o número de votos do presidente da República eleito. Isso vai acontecer pela primeira vez na história do país, graças ao nosso trabalho. Isso vai acontecer. Vai ser o presidente mais fraco da história e não vão conseguir impor goela abaixo pauta autoritária de censura de imprensa, de PEC de impunidade, de PEC de vingança que nessa hora de afrouxar lei de improbidade administrativa, de nomear petista pra PGR, bolsonarista e petista tão lá juntinhos. Na hora de usar fundão eleitoral, bolsonarista e petista tão lá juntinhos. A gente mantém a nossa coerência desde o início. Votei contra todas as vezes no fundo eleitoral. Neguei 3 milhões e 300 mil reais que podia ter pego do meu partido pra fazer campanha eleitoral. Tô pedindo seu apoio. A gente tem até agora, acho que, sei que de 300, 300 e pouco. Quando os meus adversários vão fazer campanha com 2 milhões, com 3 milhões. E eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir vencer essa campanha que não vai ser uma campanha fácil. Vocês sabem que quem tá contra o Lula tá contra o Bolsonaro ao mesmo tempo. Tá, sim, numa parcela do eleitorado minúscula. Muito difícil de vencer a eleição. Essa eleição vai ser muito difícil. Muito difícil pra mim. Muito difícil pra todos os candidatos do MBL. E por isso eu peço os juízes de vocês. Doem no apoia. Se vai ser acima de mil, manda uma mensagem aqui que vai tá na descrição. E se inscreva pra quando ele se comparecer gratuitamente. Se você é de São Paulo, se você é da região de Campinas, se você é do ABC, se inscreve e compareça no meu lançamento de campanha. Tá bom, gente? Um abraço e muito obrigado.